Oi, pessoal! Vídeo de bastidores hoje. O que é isso aqui na câmera? Isso aqui é a nossa caixinha de botão pra forrar. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, porque às vezes eu explico e fico um pouco confuso. Essas aqui são as peças internas do botão pra forração, né? São peças que a gente compra. Então, como funciona a forração? A Rô tá até pegando aqui. A gente usa duas peças, né, Rô? Essa aqui é a base. A matriz, né? Mas o botão são duas. A gente usa a peça de metal, que é onde vai o tecido, e a gente usa essa pecinha por cima, que é onde ele vai costurado. Então, ele monta assim. E aí, qual o primeiro processo? A gente escolhe o tamanho dos botões. Ele tem tamanho diferente. Geralmente, vestido de noiva, ele fica entre o 12 e o 11. Então, a gente tá forrando botões pras nossas noivas. E aí, aqui, a Ká tá marcando. Olha como é o processo, gente. A gente pega uma moeda, porque tem que ser a moeda exata. Aí, a gente vem com a caneta. Essa caneta é uma caneta pra costura. Ela é uma caneta fantasma. Então, o vapor do ferro sai, a marca. Nesse caso, a Ká tá desenhando duas peças, porque se eu forro ele só no tule, olha o que que acontece. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O metal aparece, tá vendo? Então, a Ká tem que cortar o forro e o tecido. Aí, a Rô posiciona pra que a gente possa forrar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Ah, usa dois, tá, gente? Porque senão aparece metal. Depende do tecido, né? Tem tecido que é mais encorpado. Esse aqui, na verdade, não. Então, ele vai ficar dois e mais a rendinha. Entendi. Aí, eu faço a união dos três, pego a base, botãozinho centralizo. A gente faz o encaixe. Esse aqui é o afastador, onde alinha os tecidos lá dentro. Tá vendo, gente? Pra separar. E aí, agora, a gente vem com um pininho, que é o que vai ser preso no avesso do botão. E o que... Ah, uma peça que a costura, ela usa pra fazer a costura. Aí, alinha. Olha todo o trabalho, gente. Tem que vir... E é um por um, tá? Esse trabalho, esse processo. É uma... Quantos botões estamos forrando? Cinquenta. Cinquenta botões, então... E aí, vem aqui na nossa peça e... E aí, fica. Até pra ajudar, fica. A Rô, nem sempre a Rô consegue fazer esse trabalho, mas hoje ela tá conseguindo dar esse auxílio. Forrado, gente. Tá bom? Então, eu quis fazer esse vídeo aí pra vocês acompanharem um pouquinho desse processo. Todo artesanal mesmo. Tati, tem... É... Posso especificar? Pode. Porque o botão forrado, gente, o importante é a gente ter a matriz. Então, em alguns casos, a gente forra pro couro, forra jeans, forra pra vestida de festa. Mas, em geral, a gente forra pra noiva. No caso, daquelas casinhas com botões. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação do vídeo. E esse aqui é o depois do botãozinho forrado.